DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Canco raste na branca, fogo no verde Joga a porra do tapete vermelho que eu vou passar Minha deserta brilha mais que ouro pra Judas enrustido Não tem perdão, se vacila vai ser no pé ou na mão Sempre cheiroso e trajado, fiquei rico sem passar por cima de ninguém Desculpa aí, mas eu não vendo, meu caráter por nota de cem De mil e duque, não é só suco que chulite, quebra com meus pitch Comedia se pergunta de onde vem o cifrão e as conquista Mas quebra a cara porque não vem da biqueira Político e política, não liga pra nada e nem ninguém Por isso eu passo de jaguar, mais duzentos por hora Fuga até no radar e claro, e não dá cara do sistema Tenho coração bom, mas não exagera não, maluco Fica esperto que hoje cê tá no topo, mas não erra Tá ligado, quanto mais alto, maior é a queda Bandida se arruma que hoje tu vai sentar de neck no pé Quente do Palmeiras e eu vou me trajar Moleque faz dancinha de tiktok pra internet Perto dos parceiros, paga de crime, mas sabe que é o creme E que descanse em paz os que foi pro céu Que aí de cima olhe por nós, aqui na terra eu vou Compre o meu papel E que descanse em paz os que foi pro céu Que aí de cima olhe por nós, aqui na terra eu vou Compre o meu papel Canco, raste na blanda, de fogo no verde Joga a porra do tapete vermelho que eu vou passar Minha deserta brilha mais que ouro pra Judas enrustido Não tem perdão, se vacila vai ser no pé ou na mão Sempre cheiroso e trajado, fiquei rico sem passar por cima de ninguém Desculpa aí, mas eu não vendo meu caráter por nota de cem De mil e duque, nossas porque o chulite quebra com meus pitch Comedia se pergunta de onde vem o cifrão e as conquista Mas quebra a cara porque não vem da biqueira Político e política não liga pra nada e nem ninguém Por isso eu passo de jaguar mais duzentos por hora Dando fuga até no radar e claro que não dá cara do sistema Tenho coração bom, mas não exagera não, maluco Fica esperto que hoje cê tá no topo, mas não erra Tá ligado, quanto mais alto maior é a queda Bandida se arruma que hoje tu vai sentar de neck no pé Quinte do Palmeiras, eu vou me trajar Moleque faz dancinha de TikTok pra internet Perto dos parceiros, paga de crime, mas sabe que é o creme E que descanse em paz os que foi pro céu Que aí de cima olhe por nós, aqui na terra eu vou Compre o meu papel E que descanse em paz os que foi pro céu Que aí de cima olhe por nós, aqui na terra eu vou Compre o meu papel DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Brilha mais que ouro pra ajuda as injustiças Não tem perdão, se vacila, vai ser no pé ou na mão Tempo cheiroso e trajado, fique rico Sem passar por cima de ninguém